Se a luz da casa me quiser de mim, pode vir a fonte, der a fim A memória do nosso, você tá perdendo, pode vir tudo Eu já tô perdendo, 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 perdendo Pode vir tudo, eu já tô perdendo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Não me porroga, você não sabe o perigo que eu sou Eu sou, sou feito na arte de fazer amor Do que estava aqui na sua vida dançar, te diz Não me espera, vem pagar pra ver que eu te faço feliz Eu sou o tipo de pessoa que faz e não calma que não perde Vem, 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 vem Tô assim, hoje eu tô vendendo O seaco só faz o que quiser de mim Pode me brincar como tiver a fim No remória do nosso, você tá perdendo Pode vir tudo, eu já tô perdendo Perdendo, 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 perdendo Pode vir tudo, eu já tô perdendo Perdendo, 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 perdendo Oh, 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 oh Hoje eu tô perdendo Quem tá com bebendo, faz barulho Não me provoca, se não sabe o perigo que eu for Eu sou, sou perigo na arte que faz bem amor O filho está aqui na sua lima, não sabe o perigo Não me espera, vem pagar pra ver, eu te faço perigo Sou o tipo de pessoa que faz e não fala que eu não te pego Sem ninguém, tô passinho, hoje eu tô me vendo e negar o fim Pulse a luta, faz o que diz é de mim Pode me ligar quando tiver afim, não é mal Não sabe o que cê tá febendo, pode fico Eu sou, sou perigo, veneno, 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 veneno Pode vir com dor, eu sou perigo, veneno, veneno, veneno Abre seu bate-pau, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Pulse a luta, faz o que diz é de mim Pode me ligar quando tiver afim, não é mal Não sabe o que cê tá febendo, pode fico Hoje eu tô veneno, 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 veneno Pode vir com dor, eu sou perigo, veneno, veneno, veneno Pode vir com dor, eu sou perigo, veneno Aplausos